Eu acho que lá, o centro lá, eu acho que é Lancia. Pô, isso aí. É o lugar que tu vai. Não, parece uma bola gigante. Quer pilotar, pode pilotar aí. Uou! Eu acho que vocês vão ter que subir mais, hein? É, é alto, é alto, acho que vai ter que subir. Eu tava olhando e agora vai, pilota isso aí. Que bagulho estranho. O bagulho lá é tipo uma caverna não, tipo um... Um vulcão. Um vulcão. Aí tem as escadinhas pra te subir, um monte de bagulho. A gente tá andando? Tá. Parece uma cratera assim. Uhum. E... Eu acho que é fechado. Fechado é nada. Pra mim tem uma bolha, tipo uma cápsula em volta. É. Uma cúpula. Pra ti não tem uma cúpula não? Tem, mas é Lúcio. É. E eu acho que é ali dentro que tá o veneno, hein? É. Dava tentar pousar... Dava tentar pousar... Dava tentar pousar fora e ver se consegue entrar. Eita porra. Tá escuro, hein? Já tô tomando dano. Já tô tomando dano. Vocês vão morrer. Eita porra, vão morrer. Eu desmaiei. Eu também. Já era. Morreu!